Olá, bem-vindo ao estudo da lição da escola sabatina, estudo da bíblia, através da lição da escola sabatina e nós estamos estudando nesse trimestre deuteronômio, porém a verdade presente é a luz de deuteronômio verdade presente, esse termo que muitas pessoas não sabem direito o que é, nós temos falado a respeito dele vamos falar aqui também, a verdade é que Deus tem uma só verdade e que ele veio revelando através dos tempos pedacinhos dela por isso nós temos a parte da verdade que nos cabe hoje aprender e compartilhar com as pessoas e que faz parte desse todo da verdade de Deus. Bom, eu tenho hoje um grupo muito especial de amigos aqui, o Williams que está lá em cima na tela, bem-vindo Williams. Obrigado, é um prazer. Ah, o Williams está de longe, né, participando conosco de lá da conferência geral. O Dermival, colega nosso do quarteto, bem-vindo Dermival. Prazer, pastor Fernando, prazer a todos aqueles que estão nos acompanhando, um privilégio estarmos juntos. Colega do quarteto, grande amigo, né, e o Josué também. Josué, bem-vindo, viu? Oi, Fernando, prazer estar aqui com você e com todos aqueles que acompanham aí o estudo da lição da Escola Sabatina. Alegria muito grande. Que coisa boa. Bom, antes da gente começar a dar o nosso pontapé inicial, quero lembrar você de compartilhar o nosso link, tá bom? Você que é professor da Escola Sabatina é convidado a estar aqui conosco, essa é a classe dos professores. Como você sabe, esse trimestre nós estamos fazendo uma experiência especial, diferente. A lição, ela já é compartilhada, ela é compartilhada não na sexta, que antecede o sábado que você vai usar a lição, mas já do sábado anterior à tarde, entende? Estamos fazendo como acontece aqui com a lição. A gente começa no sábado à tarde e nós também colocamos no ar a nossa lição disponível para você a partir do sábado à tarde e você já tem durante a semana toda acesso a essa lição, tá bom? Depois você vai contando para a gente também se isso foi bom, se foi ruim, se te ajudou. E você que participa aqui no sábado à tarde com a gente ao vivo, participa digitando, ajudando a gente a fazer essa coisa maravilhosa que é o estudo da Bíblia. Bom, nós estamos na lição 4 e o título dela é Ame o Senhor, seu Deus. E eu quero perguntar para os meus amigos aqui, quem vai introduzir, mas eu acho que eu sei, acho que é o Williams que vai introduzir para nós a lição. A lição começa lá de cima, né? Na tela, o Williams, introduz para nós aí, sábado e domingo. Olha, Fernando, essa lição, quando eu vi o assunto e vi a parte que me tocava, eu fiquei muito, muito feliz. Porque esse verso de Teoronômio 6, 5, que é o verso para memorizar, é um verso maravilhoso. Diz assim, portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Não tem nada em você que fica de fora no processo de amar a Deus. E a parte do sábado à tarde explica essa mensagem baseada na raiz, chamar, que quer dizer ouvir, obedecer. E o início do chamar é assim, chamar Israel Adonai, ele reino Adonai Echad. Desculpa aí o sotaque, mas a essência é assim, escute Israel, escute o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, não existe nenhum como ele e nada, nada pode interferir essa relação. Porque ele é o Senhor, ele é o Criador, ele é o Mantenedor. E o segredo da vida, aí já entra para a parte de domingo, é a gente viver para amar e ter a vida conectada com o nosso Senhor. Deuteronômio 6 diz assim, são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, seus filhos e os filhos todos os seus filhos temam ao Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno e para que os seus dias sejam prolongados. Então é o seguinte, ninguém pensa em morrer, a morte é uma coisa estranha, mas o segredo da longevidade é você viver na presença do Senhor. E não só você, sua família, sua esposa, seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, todos devem viver para servir e honrar ao Senhor. E esse servir e honrar passa por um amor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. E eu pergunto, o que que significa a gente servir e amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força? O segredo é o seguinte, não deve sobrar nada, nada, para ninguém. O objetivo principal é nós estarmos submissos à vontade de Deus. Que maravilha! Interessante, o pastor Fernando... Eu acho interessante esse foco da lição, que o William muito bem apresentou. Não deve, o William falou, não deve restar nada em nós. É uma renúncia completa. Nós renuncemos completamente a nós mesmos, nossas preferências, aquelas questões nossas particulares, e nos entregamos totalmente a esse Deus e a esse amor. Então, é uma entrega plena. É uma renúncia, de um lado, e uma entrega plena de nossa parte, para amar esse Deus. Não é? Esse amor extraordinário, que não tem limites, o amor de Deus, ele é incondicional por nós, e não tem nenhum limite. Não há nada que possa fazer com que Deus ame mais, nem ame menos a gente. Eu queria fazer uma pergunta, assim, colocar uma pergunta no ar, né? Assim, naturalmente, para a gente que é ser humano, o que é mais fácil, amar o ser humano ou amar a Deus? O que vocês acham? Olha, o ser humano, ele tem a tendência de amar aquilo que ele consegue pegar e ver. A grande dificuldade para muita gente é que eles não veem Deus, eles não tocam em Deus. E é por isso que, às vezes, tem gente que diz assim, ah, Deus não existe. Mas, sabe, o sublime do relacionamento com Deus é você sentir a sua presença sem vê-lo, sem tocá-lo, mas se sentir abençoado, guiado, inspirado. Essa é a maravilha do relacionamento com o nosso Senhor. Quando você perguntou, Fernando, me veio à mente, imediatamente, um pensamento, né? De que é mais fácil amar a Deus. Porque, quando a gente ama as pessoas, elas nos decepcionam. E, entre aspas, Deus não nos decepciona. Mas, às vezes, parece que Deus nos decepciona, né? Então, você tem esse aspecto de que você ama aquilo que você não vê, que você não toca, né? Mas que você sabe quem é. Mas, quando eu disse que, aparentemente, Deus não nos decepciona, é porque, às vezes, parece que Ele nos decepciona. Que a gente cria falsas expectativas em relação a Deus, né? E a gente acha que Deus nos decepciona. Mas Deus nunca nos decepciona. Então, eu entendo que se torna mais fácil amar a Deus quando nós o conhecemos verdadeiramente, né? Exatamente. E quando experimentamos a presença de Deus verdadeiramente. Então, Ele é um ser tão perfeito, tão maravilhoso, que é fácil de amá-lo. Que legal. Gostei muito das considerações de vocês, né? Me chama bastante atenção, assim, o fato de que, aqui em Deuteronômio, né? Como o Isaias está falando, está falando da lei e está falando de amar, né? E a gente nunca pode esquecer que a lei de Deus, o cerne dela é amor, né? Ela representa o caráter de Deus, que é amor, Deus é amor. E aí, amor a Deus e amor ao próximo. A lei está dividida nessas duas coisas, né? Nesses dois aspectos do amor, né? E, como vocês disseram aí, né? Quer dizer, esse tipo de amor só o Espírito de Deus pode colocar no coração da gente. E quando lá em Jerimês diz assim, eu vou imprimir as minhas leis no coração de vocês, essa lei que é o caráter de Deus, ela é impressa no nosso coração, ou esse caráter é impresso no nosso coração através do poder do Espírito. E é Ele quem nos conduz para Jesus, nos apresenta Jesus, é Ele quem faz essa ligação entre nós, não é? Mas essa coisa de amar a Deus, não tem uma controvérsia aí, não é o contrário de temer a Deus? Porque agora na terça-feira, na segunda-feira, o título é temer ao Senhor, né? Ou temer o Senhor. Não é o contrário de amar esse negócio de temer ao Senhor? Então, quando a gente vai para Deuteronômio, capítulo 10, verso 12, que é justamente o texto da lição de segunda-feira, a gente lê assim, Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma. Então, veja, a própria Bíblia, ela coloca temer a Deus junto com amar a Deus. Então, a gente entende que não deve haver uma desarmonia entre amar e temer. Então, a gente vai sair do terreno comum do temer, que é ter medo de que essa pessoa, ela possa fazer algum tipo de mal para a gente. Esse é o uso comum. Bom, eu tenho medo desse ou daquele, ou daquela situação, né? Eu tenho medo, porque isso pode me trazer algum tipo de prejuízo. Mas quando a gente vai para Deus, e a gente vê que Deus é completamente bom, completamente amoroso, nós não teríamos jamais motivo para ter medo de Deus, que ele pudesse fazer alguma coisa que nos prejudicaria. Então, a ideia desse temor aqui é justamente a reverência e o respeito por aquilo ou por aquele que Deus é. Por aquele a quem que Deus é. Então, no caso do povo de Israel, eles estavam sendo chamados a temer a Deus. E que sentido era esse temer a Deus? Quando eles olhavam, olharam para a maneira como Deus os tirou da escravidão, do Egito, que eles estavam vivendo sob opressão, sobre o domínio do mal. E Deus vem com mão poderosa, com mão forte, com autoridade, e traz a eles a redenção. Então, eles são chamados a temer a Deus, no sentido de reverenciarem a Deus, respeitarem a Deus, por aquilo que Deus fez na vida deles. Essa libertação que Deus provocou. Mas aqui na lição, tem outro texto da Bíblia, de Efésios 2, 1 a 10, mas nós não vamos ler todo ele, mas somente uma parte, que diz assim, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E aqui diz o texto, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então veja, agora no nosso caso, nós somos chamados a temer a Deus, a respeitar a Deus, a reverenciar a Deus, porque ele causa a nossa redenção. Ele diz, olha, nós éramos filhos da ira, o nosso caminho era a morte, era a escravidão, mas Deus em seu rico amor e misericórdia, com o grande amor que ele nos amou, mesmo nós estando mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo e nos ressuscitou. Então, a pergunta que a gente faz é, como é que você não teme um Deus desse? Como que você não respeita um Deus desse? Como você não reverencia um Deus desse maravilhoso, com poder, com justiça, com amor, com autoridade, que usa tudo isso para beneficiar a você? Então, eu entendo que aquilo que a Bíblia nos desafia é de que o amor, ele está em completa harmonia com o temor, não é? O amor, um amor respeitoso e que reverencia a Deus por aquilo que ele é. Amém. Eu diria, o Fernando aqui, estou entrando aqui, de novo. Anda a ver. Eu diria o seguinte, colocando uma ilustração, talvez para alguns seja interessante, é como pai e filho, nossa relação com os nossos pais, não é? O que é temer o pai? O que é temer a mãe? É respeitá-lo, também é reverenciá-los. Nós não pensamos em temer o pai e a mãe como se fosse medo, não deveria, pelo menos ser assim. Não é uma questão de medo, realmente é uma, o temer o pai e a mãe é uma questão de amor. Então, o pastor José apresentou muito bem isso, né? Aliás, Cristo Jesus até se coloca ao nosso lado, como o nosso irmão mais velho, né? E ele nos conduz a esse amor, a esse temor, a esse Deus. Então, eu vejo na relação pai e filho, uma pequena ilustração. da relação de Deus conosco em amor e em temor. Que maravilha! Muito bom mesmo! Eu tenho umas coisas para falar aqui, mas eu vou deixar avançar um pouquinho a lição, umas questões para colocar, né? Vamos pulando para quarta-feira? Desculpa, para terça-feira? Terça-feira. Essa, e aí eu estou continuando aqui, né? Essa parte de terça-feira eu acho fantástica, né? Porque ali diz o título, ele nos amou primeiro. Eu fui aluno do pastor e professor Wilson Androvait. E ele, então, tinha uma frase que ele apresentava, ele dizia, quem ama primeiro sofre mais. Mas quem ama sempre sofre muito mais. Não é? E aqui nós temos um Deus, um Deus que nos ama com este amor incondicional. e quando a gente olha para a trajetória humana, na verdade, a humanidade é meio parecida com um um eletrocardiograma. A gente tem muitos altos e baixos, né? E no caso nosso, em relação ao eletrocardiograma, é muito pior porque a gente olhando para o povo de Israel no passado e até hoje, a gente vê que o povo se afastou para longe de Deus. e o momento em que ele é tocado pelo Espírito de Deus ou pelas situações probantes da vida, ele se volta para Deus, Deus está lá, do mesmo jeito, para amar, para receber, para fazer de conta, se é que a gente pode dizer isso, que nunca nós fizemos nada de errado. Que Deus extraordinário, e eu quero até aproveitar e ler porque é muito precioso aquilo que Deus diz através de Moisés, aqui em Deuteronômio capítulo 4, né? 4, verso 37. É, aqui nos diz assim, que, vamos lá, ele amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Mas mais adiante ainda, vamos agora para Deuteronômio capítulo 7, não é? Deuteronômio capítulo 7, e eu quero destacar aqui, verso 7, o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, diz o verso seguinte, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão do poder de faraó, rei do Egito. Então, Deus diz assim, eu amo vocês, não porque vocês têm alguma importância, porque vocês são fortes, são famosos, não, muito pelo contrário, vocês são fracos, né? Um povo pequeno, eu os escolhi, eu os amo, e aqui nós temos vários versos, não é? A gente poderia ler vários deles na sequência, como é apresentado aqui na lição, que nos destacam esse amor maravilhoso de Deus por nós, sem que tenhamos qualquer método, Deus não nos ama por nada que nós fizemos ou iremos fazer, Ele escolheu nos amar, ficou, como dizemos na expressão mais popular, Deus se apaixonou por nós, por quê? Simplesmente está apaixonado, Ele nos quer, quer o nosso melhor, jamais vai nos abandonar, se alguém abandonar, somos nós, por isso que aquele que ama sempre, sofre muito mais, e Deus está lá sofrendo muito quando nós nos afastamos dele, eu fico imaginando o Manassés, o quanto aquele homem foi longe de Deus, ele foi muito criativo, a maldade dele não tinha limites, ele foi muito criativo no caminho do mal, e mesmo assim Deus estava lá sofrendo e esperando uma oportunidade para resgatar o Manassés, que coisa extraordinária, amor incondicional, esse amor que começa antes da nossa criação, nos dias da eternidade, se a eternidade tem dias, nos dias da eternidade, Deus nos amou, porque Ele estabeleceu o plano da criação e o plano da redenção lá na eternidade, Ele já nos amou, não é? Ele já nos amou, Amém. Ele até fala disso, o plano de salvação existia antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, então, imaginem só, Cristo é o cordeiro morto desde a fundação do mundo, quer dizer, de certo modo, Cristo está lá sofrendo, morrendo, desde que o mundo foi criado, desde que o pecado entrou aqui, este amor incondicional em nosso favor é algo extraordinário, qual é a nossa resposta? Essa fica como pergunta, qual é a nossa resposta? Aí a gente se volta para aquilo que o pastor Luiz já falou, a nossa resposta tem que ser essa, amar esse Deus como de todo o coração, de todas as nossas forças, nós não temos opção, é uma entrega plena porque Ele apostou tudo em seu e em meu favor e em nosso favor. Amém. Que bênção, eu queria ressaltar o seguinte, a linguagem de Deus, na Bíblia, quando fala, por exemplo, o verso mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou seja, é um amor que se traduz em gestos, Ele amou, por isso Ele deu, nós também o conhecemos pelo fato que Ele nos amou, pelo fato de Ele ter dado o Seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores, tudo linguajar da Bíblia, ou seja, não existe amor sem um ato de amor, sem uma manifestação de amor, um exemplo que a gente usa sempre, mas que eu acho que todo mundo usa, não adianta a gente dizer, filho, eu te amo, mas não brincar com a criança, você pode falar, eu te amo um milhão de vezes, ela não vai entender, ela vai entender se você brincar, então Deus manifestou esse amor através dos seus atos, primeiro da criação, de nos escolher para ver esse mundo, depois a gente descobre que Ele já tinha nos amado primeiro, tinha se oferecido, ou seja, é um amor cheio de gestos, e aí o fato de Jesus ter vindo, essa figura histórica que é Jesus, o próprio Deus manifestando e transbordando o amor de Deus por nós, e aí vem então essa espera de Deus da nossa contrapartida, e o Demival estava lendo o texto e eu estava pensando, o texto é para Israel, eu tirei vocês, vocês eram escravos e eu tirei vocês do Egito, porém, não é exatamente só para Israel, o texto ele é geral, ele fala da humanidade, fala de todos aqueles que aceitam ser Israel espiritual, e ele realmente nos tira da escravidão, do pecado, e eu falei isso aí porque eu queria, eu quero tirar uma daquelas coisas que eu estava pensando ali atrás, eu tenho presenciado ao longo do tempo e agora há pouco tempo uma moça, uma jovem me procurou para dizer que ela, que ela está, eu achei que ela tinha me procurado para pedir ajuda porque ela estava perdendo a fé, mas na verdade era como que uma declaração assim, eu estou indo, sabe, eu me senti o pai do filho pródiga, dizendo, eu já decidi, eu estou indo, e aí o que ela dizia era assim, porque ela falou, eu argumentei um monte de coisa e tal, e ela diz assim, pois é, mas eu estou, eu estou saindo da igreja, eu estou indo para longe, eu estou perdendo minha fé em Deus, e quanto mais eu me afasto, mais paz eu sinto, porque parece que eu carregava um peso enorme e que eu já não carrego mais, como é que a gente pode colocar uma história dessa aí junto com esse, sabe, porque às vezes parece que a teoria é muito longe da realidade, se Deus diz assim, eu amo vocês, eu faço atos de amor, você responde positivamente, alguém diz assim, olha, quanto mais longe, quanto mais passos eu dou para longe, mais paz eu sinto, porque eu carregava um fardo, quem gostaria de trocar uma ideia? Olha, essa questão do fardo, ela está um pouco ligada ao assunto da quarta-feira sobre a guarda dos mandamentos, tem gente que diz assim, olha, eu aceito Jesus, a minha vida é de Jesus, agora eu sou livre, mas eu vou viver do jeito como eu quiser, faz parte do amor estar submisso às regras do outro, e isso pode funcionar na relação com Deus e na relação com as pessoas, por exemplo, quando você tem um amigo, rapidinho você descobre as coisas que o amigo gosta e que o amigo não gosta, para poder você manter a amizade, você tem que caminhar na rota das coisas que o amigo gosta, porque se você segue fazendo só o que você gosta e ignora os gostos do amigo, a amizade acaba, mesma coisa em casamento, quando você casa, você rapidinho começa a descobrir quais são os mandamentos da esposa e os mandamentos do marido, e o que é o casamento? É o processo de, com amor, você ir ajustando e fazendo, e na medida que o tempo passa e o amor cresce, os mandamentos não são pesados, os requerimentos não são pesados, eu vejo no meu relacionamento com minha esposa, nós estamos indo para 47 anos de casados, tem uma série de coisinhas que eu jamais pensava em fazer quando eu era solteiro. Isso que a sua neta só tem em 35. Exatamente, mas eu jamais pensava em fazer, mas depois que a gente casou, eu passo a fazer umas coisas assim como arrumar cama e o jeito de botar a toalha, e tem um monte de coisinha que quem é casado sabe como é que é, mas eu faço com gosto, por quê? Porque eu a amo. Agora, quando não existe amor, a reação prática, simples, é assim, quer saber? Toca a sua vida que eu vou tocar a minha. É a mesma coisa com Deus. Tem gente que diz assim, ah, eu amo Jesus, mas o negócio de seguir os mandamentos, isso na verdade a pessoa está dizendo assim, ó, eu posso até ter um relacionamento com ele, mas eu não tenho conexão com ele porque eu não quero me submeter à vontade dele expressa nos mandamentos. Ora, mas aí não tem sentido, isso não funciona em relacionamento nenhum. Então, no relacionamento com Deus, é assim, se você ama, guarda os mandamentos. E os mandamentos não são pesados, porque eles são a expressão do caráter de Deus e a melhor parte, os mandamentos de Deus existem para o nosso bem. Olha, é o melhor negócio do mundo que a gente faz, é seguir a vontade de Deus com amor, porque ele faz tudo para nos salvar e nos manter felizes. Eu estava pensando aí na sua pergunta, Fernando, e na exposição do Williams aqui, o que essa moça ela estava dizendo, quer dizer assim, eu estou saindo e conforme eu vou me instanciando mais, eu vou me sentindo mais em paz, é porque muitas pessoas, a semelhança dela, elas encaram a religião da seguinte maneira, eu tenho que fazer um monte de coisa que eu não gosto de fazer e eu tenho que deixar de fazer um monte de coisa que eu gosto de fazer. Então, ela olha para a religião e fala assim, está louco, isso aqui é uma tortura, cara, eu tenho que fazer o que eu não gosto e aquilo que eu gosto eu não posso fazer, então, isso eu não quero para mim. E aí, quando vai para longe dessas, digamos, normas, a pessoa se sente livre e se sente aliviada, mas aí é uma questão de foco, a pessoa está desfocada do que é a religião, do que é Deus, do que Deus espera de nós, não é verdade? Então, a ideia é de que quando Deus vai implantando dentro do nosso coração, escrevendo a sua lei dentro do nosso coração, a gente começa a gostar de coisas que a gente não gostava e a gente começa a deixar de gostar as coisas que a gente gostava, não é? Então, não é um processo apenas decisório, ah, então, eu vou seguir a religião, eu vou, a partir de hoje, fazer isso, fazer aquilo, e não vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, a questão da religião é um relacionamento de amor com Deus, onde Deus, através do Espírito Santo, ele vai escrevendo a sua lei dentro do nosso coração e as coisas que eram antinaturais, elas começam a se tornar naturais e aquilo que antes era um fardo, para nós, é um regozijo e uma alegria. Então, eu acredito que talvez a experiência que essa moça tenha tido com a religião não seja uma experiência de um relacionamento de amor com o Deus vivo, mas mais um relacionamento de regras de fazer ou não fazer. Eu concordo, ipsis litris aí com vocês e é exatamente isso aí, mas tem um fatorzinho que eu gostaria de chamar a atenção também, sabe, é que muitas vezes nós, como religiosos, como líderes, como membros de igreja e tal, a gente faz exatamente como fizeram os líderes judeus lá na época de Jesus, a gente acrescenta regra sobre regra e regra acima de regra e a gente torna um fardo a religião para outras pessoas e para nós mesmos. então a gente também tem uma parcela, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Mas concordo com tudo isso que vocês disseram, essa coisa do relacionamento, essa coisa de não se tornar um fardo, a ilustração que o Williams usou, e termino falando de um, vou contar dois casinhos aqui, caosinhos, um deles foi um garoto que me procurou e disse assim, pastor, eu quero ser desbatizado, eu perguntei para ele mais duas vezes porque eu não achei que eu não estava entendendo direito, mas ele queria ser desbatizado, eu fiquei imaginando como é que seria uma cerimônia do desbatismo, de repente a pessoa vai lá molha e a gente vai lá e enxuga, mas tirando esse fato engraçado, muito triste um jovem procurar a gente para dizer eu quero ser desbatizado, mas ele, eu disse, mas por que você quer ser desbatizado? Ele disse, é porque eu sei o tamanho do compromisso que eu fiz com Jesus e eu não quero trair Jesus estando batizado e trair Jesus, então eu quero ser desbatizado, é o que ele estava falando e essa semana um amigo me procurou porque eu tinha batizado, essa é outra historinha, que é o oposto, eu batizei a filha dele quando ela tinha uns 10 anos e ele me mandou uma mensagem assim, puxa vida, eu senti que ele estava meio constrangido, a minha menina ela está querendo ser rebatizada e por que ela está querendo ser rebatizada? Ela diz assim, eu era muito novinha e eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, essa menina permaneceu na igreja crescendo em Jesus e eu disse assim, mas agora eu entendo e eu quero declarar o meu amor por Jesus, eu mesma sabendo, conscientemente, entendendo, por isso eu quero fazer esse rebatismo, ele falou para mim, eu achei duas condições diferentes, extremas e muito maravilhoso o que acontece com essa menina. Bom, se alguém quiser comentar ainda aí ou ir de quarta para quinta, Eu só acrescentaria, pastor Fernando, aqui um detalhe, eu acho que nós precisamos observar, refletir sobre os nossos motivos, nossos motivos para obedecer, por que razão eu estou obedecendo a Deus, qual os motivos que estão no meu coração, que às vezes são motivos egoístas, porque se não for por amor a obediência a esse Deus, ela se torna um peso, não tem validade alguma, nenhuma relação persiste quando a gente entende que na relação tem que obedecer, tem que fazer alguma coisa forçada, não vai subsistir, então tem que haver amor, então eu preciso analisar os motivos, tem gente que vai para a igreja porque ele tem, eu quero fazer tudo certinho, porque eu sei que Deus vai me abençoar e eu quero a bênção de Deus, ou por uma questão social, para ser aceito, para ser aprovado, respeitado, então eu preciso analisar os motivos que me levam a obedecer a esse Deus, e é por isso que muita gente enfrenta, tem um fardo enorme na vida, carrega um peso enorme porque ele obedece por uma questão social, uma questão de igreja, para impressionar, e não tem que ser assim, tem que ser unicamente por alguém. É, então é que às vezes não desenvolve, eu estou trazendo porque eu acho que essa é a realidade da vida, estou lembrando aqui de um outro rapaz, também abandonando a igreja, ele não conseguiu desenvolver esse amor, eu não consigo amar a Deus e o histórico dele, sofreu muito, novinho, mas ficou órfão de pai e de mãe, ficou sozinho no mundo e aí teve outras desilusões na vida e tudo, e ele disse assim, não sinto Deus do meu lado, não sinto Deus presente, eu não sinto Deus, não consigo acreditar em Deus, então, são muitos motivos, porém, é exatamente isso, quando eu pergunto quais são os motivos, o que eu espero de Deus ou como Deus espera, como Deus diz que se manifesta, o que ele promete para mim, o que ele não promete para mim, e quando eu escolho entrar num relacionamento com ele, apesar daquilo que eu sinto, ele vai se revelando e ele vai se mostrando e eu vou compreendendo e à medida que eu vou conhecendo, esse amor vai crescendo, o principal mandamento é a quinta-feira, existe uma relação muito grande entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, então, tem muita gente que despreza o Velho Testamento e supervaloriza o Novo Testamento e, na verdade, o Velho Testamento é o pano de fundo do Novo Testamento, o Novo Testamento é o cumprimento das profecias do Velho Testamento através do Senhor Jesus, e esse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, ele é apresentado pelo próprio Jesus. O texto que aparece aqui na lição de quinta-feira, de Marcos, capítulo 12, verso 28 a 30, diz que um dos escribas, ele chega para Jesus, o escriba era um conhecedor profundo da lei, e ele chega para Jesus e ele pergunta qual de todos os mandamentos é o principal? Eu imagino que talvez ele pudesse estar sendo sincero aí, querendo o resumo de tudo aquilo, e aí Jesus vai diretamente lá na base de Deuteronômio 6, e ele diz o principal é ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a gente parando por aqui um pouquinho, a gente vê que esta é a base de tudo aquilo que vem depois. o quanto você crê que Deus é o único Senhor, ou debaixo de quem você deve ordenar a sua vida. Ele diz assim, olha, você tem que se lembrar que o mandamento principal, ele está ligado ao senhorio de Deus, não é de qualquer um, não é do senhorio do futebol, do dinheiro, do poder, da fama, não é o senhorio dos relacionamentos. Ele diz assim, é o único Deus e esta é a base. E aí ele acrescenta, ele diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, praticamente tudo que Jesus, ele fala no Novo Testamento, ele tira da base, das escrituras do Velho Testamento. E aí ele diz que este é o resumo, é amar a Deus, o amor a Deus sobre todas as coisas. E aqui, a lição da Escola Sabatina, ele diz assim que nós só conseguimos amar a Deus de toda essa maneira se a gente aprender a conhecer a Deus. Se a gente tiver experiência diária com Deus na nossa vida, experimentando a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia. Então, o que eu imagino que aconteça com uma boa parte dessas pessoas que você estava falando, Fernando, da sua descrença, da sua decepção com Deus, da sua falta de capacidade de viver a vontade de Deus, é que talvez não procuraram a Deus o suficiente para conhecê-lo de perto. Sabe? E às vezes ficam muito nessa questão de fazer ou não fazer. E aí é a experiência com Deus que vai fazer essa diferença. Sabe? Essa sinceridade com Deus. Fala assim, ó, senhor, eu quero conhecer o senhor. Eu quero amar o senhor. Mas, e aí nós temos uma orientação. Como é que você conhece a Deus? Como que vem a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, nós temos que pagar um preço. Que preço que é esse? É você meditar na palavra de Deus. você meditar em Jesus. Você procurar, falar assim, o que é isso, senhor? O que o senhor está me mostrando aqui? Olha, eu não gosto disso aqui, mas se o senhor está mostrando, é o melhor caminho. Trabalha na minha vida. E aí, devagar, a gente vai experimentando as pequenas providências de Deus na nossa vida. É uma coisa incrível como que Deus age. É um Deus vivo. E aí, o que acontece? Esse conhecimento, ele vai aumentando, vai sendo aprofundado, e aí, a gente vai tendo, com o poder do Espírito Santo, essa capacitação de ir amando a Deus cada vez mais. Então, é amar a Deus e conhecer a Deus, experimentar a Deus, eu acho que eles precisam ser conjugados dentro de um mesmo contexto. Maravilha! Alguém quer comentar sobre o que o Josué falou? na minha mente, eu tenho aqui muito claro o seguinte, porque aqui é apresentado o momento quando Jesus foi interpelado, ele foi instigado, e aí disseram assim, qual é o maior de todos os mandamentos? E aí Jesus cita e ele fala assim, ama a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Deus, na sua capacidade tão grande, ele consegue resumir o caráter de Deus em dez mandamentos, e aqui, Jesus resume o que já era resumido em dois mandamentos, ama a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E lembrando que o amor, ele se manifesta na vida das pessoas, tanto da gente como de Deus, através de atos, para mim aqui está a receita do discipulado, ou seja, eu quero ser um discípulo de Deus, então qual é o caminho? Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo, e preciso praticar esse amor, colocar em prática, Deus amou o mundo que deu o seu filho, ele entregou, ele veio a esse mundo, ele nos resgatou, então, esse é o resumo, eu acho que nós não podemos nunca perder de vista isso aí, qual é o meu alvo como discípulo dentro da igreja, se cada um tivesse esse alvo, amar a Deus, amar o próximo, bom, e amar a Deus inclui conhecer a Deus, desenvolver esse amor, esse relacionamento, amar o próximo significa pastorear o próximo, e eu sempre fico me perguntando a quem eu estou pastoreando, porque se eu estou pastoreando uma igreja, tudo bem, eu tenho um monte de gente ali, sob a minha tutela, mas quando eu não sou um pastor de igreja, no momento eu estou trabalhando aqui na associação, a quem eu estou pastoreando? Eu tenho ovelhas, as pessoas que estão ao meu redor, elas são ovelhas do meu pastoreio, eu realmente as pastoreio, ou eu vivo só a minha vida para mim mesmo, para a minha casa, voltado para mim, então, isso é amar o próximo, é dar atenção, é me importar, e eu me lembro de um pastor que eu considero meu pastor também, eu tenho três pastores que me aconselham como meus pastores, e ele é um deles, e ele é incrível, ele tem uma característica que ele conversa com você dois minutos, três minutos, ou uma hora, tanto faz o tempo, mas você é sempre o objetivo da conversa, nunca é ele, nunca é ele, é incrível, ele coloca você no centro da conversa, e quando você terminou de conversar com ele, você sai bem, se sente bem, isso é um dom maravilhoso, é um alvo, é um alvo que eu gostaria de alcançar. Amigos, nós estamos aqui chegando ao fim da lição, eu queria que vocês dissessem em duas, três frases daquilo que a lição deixou para vocês, podemos começar lá pelo Williams? Isso, a maior ilusão da vida é achar que existe real felicidade longe de Deus, o que Deus faz por nós é sempre para o bem e para o nosso melhor, viver acreditando nisso é viver pela fé e é essa fé que deve nos ligar acreditando que todas as coisas contribuem para o bem. Finalmente, por causa do seu amor por nós, ele nunca fica longe da gente, nunca. Então, com essa segurança, a gente deve viver uma vida de obediência, submissão, porque ele é o senhor e ele nos ama, deu a vida para nos salvar e garante vida eterna. Amém, amém. Demival? Eu gostaria de fazer essa conexão com a verdade presente, porque a proposta da lição desse trimestre é mostrar que o conteúdo de Deuteronômio ele tem uma aplicação para os dias em que estamos vivendo. Então, eu quero conectar esse temor de Deus, temei a Deus com a tríplice mensagem angélica. Um anjo dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória porque vinde a hora de seus livros. Não é? E adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Então, esse temor a Deus faz parte da nossa mensagem. Nós colocamos quem? A Deus no centro da nossa vida. O evangelho eterno, né? Para pregar a todo mundo qual o conteúdo desse evangelho eterno? Temer a Deus. Olha quem está colocado no centro. ele. Dar glória a quem? A Deus. Ele está no centro. E adorar a esse Deus. Então, esse temor de dar glória a Deus e adorar a esse Deus tem a ver exatamente com a mensagem que está lá em Deuteronômio. Eu creio que é nosso papel pregar essa mensagem, levar adiante essa mensagem e também viver essa mensagem do verdadeiro temor e obediência a adoração e glorificação desse Deus maravilhoso que nos ama com amor eterno. Amém. Amém. Maravilha. Josué? Quando Deus nos desafia a amá-lo de todo nosso coração, de toda nossa alma, com todo nosso entendimento, com tudo que nós temos e com tudo que nós somos, ele apenas nos chama para nós reverberarmos o próprio amor dele por nós. Então, ele primeiro se mostra, né? Ele se mostra e diz assim, eu gostaria de ter de você uma resposta, mesmo que seja uma pálida resposta ao meu grande amor. E aí, conforme a gente vai conhecendo Deus através da sua palavra, e eu tenho ficado impressionado, né? Que à medida que eu vou lendo a palavra, cada dia, eu vou descobrindo tantas coisas, tantas nuances do amor de Deus, da grandeza de Deus, da humildade de Deus, do coração de Deus, que eu falo, que coisa extraordinária é essa, não é? E aí, ele diz assim, olha, você está vendo todo esse meu amor, eu desafio você a responder esse amor. E essa é a minha oração, sabe? Ô, senhor, me ajuda, a eu corresponder um pouquinho, pelo menos, ao teu grande amor e amar o senhor de todo o meu coração, toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. E aí, eu gostaria de ler um trechinho final aqui da lição de sexta-feira e quando chegar um momento, um dia da completa redenção, eu poder dizer assim, digno, digno é o cordeiro que foi morto e nos remiu para Deus com o seu preciosíssimo sangue, né? Então, ele é digno de toda a honra e de todo o meu amor, porque ele me amou primeiro com amor infinito, maravilhoso, incompreensível. Amém, maravilha. Amigos, que bom estar com vocês aqui, estudar essa lição, meditar nela e que bom ter a sua presença também. Eu espero que você tenha sido tão abençoado como eu fui e que o que nós estudamos aqui sirva para o seu crescimento, sirva para você compartilhar com outras pessoas e sirva para você indagar a você mesmo e crescer com Deus. Para mim, serviu. Eu quero orar com você agora no final, vamos orar para terminarmos a nossa lição. Deus amado, muito obrigado Senhor pelo seu imenso amor por nós. Obrigado Senhor porque o Senhor nos escolheu para vivermos e temos essa oportunidade de vida eterna. Obrigado que o Senhor não nos deixou aqui também sem luz, o Senhor nos dá a sua palavra. Nos ajuda Senhor, manda o seu Espírito para colocar no nosso coração e imprimir o caráter de Cristo, as suas leis, nos dá o Espírito Pai como o nosso consolador, o nosso guia e dirige a vida de cada filho, cada filha sua que te busca desesperadamente com um desejo de encontrá-lo. Obrigado Senhor porque o Senhor é o nosso Deus e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, você ainda fica aí, você que é da Paulistana, professor da Escola Sabatina com as instruções do pastor César Reis e a gente vai por aqui se despedindo. Obrigado pela sua audiência, obrigado amigos, Deus abençoe e a gente se vê na lição 9. Como é bom receber você mais uma vez aqui, viu? Quantas coisas lindas estamos aprendendo desse livro, o livro de Deuteronômio. Hoje, durante a semana aqui, estamos falando sobre Ame o Senhor e o seu Deus. Ou seja, nós temos um Deus que nos ouve, um Deus que nos atende, um Deus que nos escuta, um Deus que está disposto a ouvir os nossos desafios, os nossos clamores, esse é o Deus que nos ouve, é um Deus que nos escuta e a Bíblia nos aponta o desafio de nós buscá-lo e amá-lo a cada dia a mais, né? Muito bom receber você aqui durante essa semana, você tenha estudado a lição na Escola Sabatina, esse aqui é o nosso manual desse trimestre, lembrando que você ainda pode fazer assinatura, sabe? Se você perdeu as semanas anteriores, aí professor, professora, diretor, diretora, você ainda pode fazer assinatura, não deixe de não fazer, não é? Faça, você vai ver o quanto isso é benéfico, o quanto isso é bom e o quanto isso é importante para você. Aí vem a pergunta, né? Por que a gente estuda a lição na Escola Sabatina? Por que estuda a lição na Escola Sabatina? Quais são as razões? Por que eu devo pegar a lição, abrir, porque nós chamamos que isto é o maná, não é? Por que eu tenho que abri-la toda manhã, ler uma porção da Bíblia? Quais são as razões de a gente fazer isso? Então, eu quero apontar para você algumas razões. A primeira delas é que nós vamos conhecer e entender melhor a Bíblia. Vocês sabem, eu tenho estudado a Bíblia com muita gente. Na minha casa, eu e minha esposa, temos vários alunos e alunas que estão estudando a Bíblia conosco. E tem sido uma benção. e nós estudamos sempre uma porção da Bíblia com elas, né? Vocês sabem como é que se faz um estudo dirigido da Bíblia, né? Uma lição a cada semana, uma porção da Bíblia a cada semana. Mas vocês sabem quem é o mais beneficiado disso? Só eu mesmo. Porque eu ensino, mas quando eu ensino, eu aprendo. Quando eu estudo para ensinar, eu aprendo. Olha que benção extraordinária, que benção maravilhosa. e a razão, uma das razões pelas quais você, ao estudar a lição da Escola Sabatina, uma das razões de benefício para nós é que a gente vai conhecer melhor a Bíblia. A gente vai conhecer e entender a Bíblia melhor. Vamos poder conhecer um pouco mais o nosso Criador, um pouco mais o nosso Senhor. Eu desafio você aí, nessa semana, de você estudar todos os dias a lição da Escola Sabatina. E você, professor, você, professora, incentiva os seus alunos aí. Lembre-se que você é o pastor da classe. Quem sabe, essa semana, tire aí alguns momentos para você fazer uma visita aos seus alunos, mas se você não pode ir lá visitá-lo, que você faz uma chamada de vídeo com ele, faz uma oração com ele, professor e professora, com o seu aluno, pergunte como é que ele está, como é que está a vida dele, se ele está precisando de algo. Lembre-se, você é o pastor desta ovelhinha. Ame a sua ovelhinha, professora e professora. Vá lá, atenda a necessidade dele ou dela, procure saber o que eles estão passando. Você não pode, seguinte, nós não somos só professores no sábado pela manhã. Eu sou um líder da igreja, eu sou um pastor dessas ovelhinhas e você, professor e professora, é importante você ter contato com eles também durante a semana. Desafio você a isso. Pega o seu telefone aí agora. Você está me ouvindo? Pega o telefone aí ao acabar aqui o programa. Pega o telefone, liga para ele, liga para ela, seus alunos, suas alunas, faz uma oração com eles, pergunte se está tudo bem, se eles precisam de alguma coisa. Entende? Você entende isso? É importante você professor, você professora. E na medida que os seus alunos têm a lição da escola sabatina, eles vão poder conhecer mais a Deus, esse Deus perdoador, esse Deus mantenedor, esse Deus redentor. Você é um representante do Senhor aqui. Tá bom? desafio você a isso. Uma das razões de estudar a lição da escola sabatina é que nós vamos aprender mais da Bíblia e da palavra do Senhor. Vamos conhecer mais a Bíblia e vamos conhecer mais o Senhor da Bíblia. O que você acha? Você está disposto a participar comigo? Está disposto a dar um passo nessa direção? Está disposto a sair um pouquinho da zona de conforto e motivar os seus alunos, suas alunas a conhecer um pouquinho mais da escola sabatina, da lição da escola sabatina? Está bom? Eu espero que você tenha aí uma atitude bem legal essa semana. Saia aí da sua zona de conforto, vá visitar lá o aluno, vá visitar a aluna, pergunte como é que ele está, como é que ela está, se eles precisam de alguma coisa, se você pode atender, ou você ou a igreja atendê-los naquilo que eles estão precisando nessa semana, neste momento, porque todos nós passamos por desafios e nós precisamos de gente como você, você que é o pastor da sua classe, você tem responsabilidades, você é um servo e uma serva de Deus, está bom? Que você tenha uma semana feliz, abençoada, um sábado muito gostoso na presença e na companhia do Senhor. Obrigado aí, pastor Fernando, pelo estudo mais uma vez, está bom? Estamos aprendendo cada semana coisas maravilhosas e a semana sabemos que Deus nos escuta, Deus nos ouve e nós somos também o instrumento de Deus para atender aqueles que precisam, tá bom? Um abraço para você, tenha aí dias felizes na companhia do Senhor.